Oi gente, tudo bom? Hoje a gente tá aqui pra mais uma edição de um dos meus vídeos favoritos, que são os vídeos de tags. E hoje a gente vai fazer outro vídeo de tags, séries, com algumas séries temáticas, com mais 10 perguntinhas que a gente criou pra poder dar continuidade pra essa série de vídeos, tá bom? E hoje eu tô aqui bem pra esquerda, direita de vocês, porque a Maria Clara vai estar bem aqui. É a Maria Clara, tudo bom? Vamos começar? A Maria, o primeiro, é uma série sobre médicos. E aí eu tentei fugir um pouquinho das séries como Grey's Anatomy, House, porque sinceramente eu assisto de vez em quando, mas eu não acho assim tão legal esses dramas dentro do hospital, etc, etc. Então a série que eu escolhi foi Heart of Dixie, com a Rachel Bilson. Ela é uma médica formada, que mora em Nova York, e descobre que o pai verdadeiro dela também era médico, e tem um consultório numa cidade sulista chamada Blue Bear... Numa cidade sulista chamada Blue Bell, e aí ele morre e ela se muda pra lá pra continuar no consultório dela. E aí tem todos aqueles negócios pra ela ser de cidade grande, ser de cidade pequena, fazer umas coisas esquisitas, ela se mete em vários triângulos amorosos, destrói casamentos, etc, tudo isso, mas tipo é fora do hospital. Então é um pouquinho mais legal, na minha opinião, que essas séries dos dramas dentro de hospitais. O segundo é uma série de advogados, e no momento, assim, eu já vi muitas séries de advogados, tivemos muitas séries de advogados, é um tipo de série que eu gosto mais do que séries de médicos, e a minha favorita é The Good Wife, com a Juliana Margulis, que já fez série de médico. Eu acho muito legal porque mostra tanto a vida dela em casa, quanto a vida dela como advogada, e como ela muda de escritório de advocacia, porque tipo, o marido dela é um político, e ele se envolve em um caso de, ele trai ela, e isso vem à tona, e aí ela se separa dele, e ela quer ser independente, e ela resolve voltar a ser advogada, porque antes era só uma mulher de família, aí ela vai pra um apartamento novo, entra numa firma de advocacia, aí ela sai da firma de advocacia, e daí no meio disso, permeando isso, tem os casos, não é só focado nos casos, sabe, é focado na vida dela e nos casos, e eu gosto bastante dessa série. O terceiro é uma série policial, e eu acho que a minha série policial favorita é com certeza Law & Order S.V.U. Eu acho que Law & Order, Law & S.V.U tem o quê? 18 temporadas agora, tendo pra 18ª temporada. Eu adoro Christopher Meloni, eu adoro a Mariska Hargit, e eu acho que Law & Order é uma série que deu certo, por isso que tem tantas temporadas, e eu acho que entre todas as Law & Order que tem, a S.V.U. é a mais legal. Quatro, um seriado de vampiros. Essa foi difícil não falar Buffy, quem já viu nossos outros vídeos e a outra tag de séries sabe que Buffy é uma das, se não é a minha série favorita, mas então eu resolvi escolher Hemlock Grove, que é uma série original do Netflix, que a gente não falou ainda aqui no canal, a gente sempre fala de todas as outras séries, mas Hemlock Grove, não sei porquê, que a gente nunca falou, que é uma série de vampiros e lobisomens, ela já terminou, ela teve três temporadas só, e é massa porque eles têm uma nova visão, a parte em que o lobisomem vira lobo é uma coisa muito, é muito chocante sabe, tipo não é, tipo ele tira, ele rosa a camiseta dele e ele vira um lobo, é brutal assim, e daí tem esse guri que é vampiro, só que ele luta contra o fato dele ser um vampiro, porque ele nasceu um vampiro e a mãe dele é muito controladora, é muito louco. Assista um Hemlock Grove, eu não consigo explicar assim como é que é, você tem que assistir. Cinco, uma série sobre alienígenas. Não, a minha série sobre alienígenas não é Arquivo X, é Roswell, uma série que eu via no começo dos anos 2000, sobre três alienígenas, que foram, que a nave deles caiu na Terra quando eles eram crianças, e eles foram adotados por famílias humanas, até que uma humana descobre que eles são alienígenas, e aí eles começam a ser perseguidos pelo governo, e é muito louco, é uma série adolescente de alienígenas, mas era feita no fim dos anos 2000, então não era tão, não era tipo uma série adolescente que nem são as séries adolescentes hoje, era a série adolescente final dos anos 2000, eram as melhores séries de adolescente. Seis, uma boa série que durou somente uma temporada. A minha escolha é uma série chamada Wonderfalls, sobre uma mulher que vê objetos corriqueiros falando com ela, sobre coisas que ela deve fazer, e daí ela não sabe quem é que tá, se isso tá só na cabeça dela, se isso é Deus falando com ela, mas tipo, tem um objeto, tipo um peixe na parede, que é tipo o clássico das propagandas dele, e aí o objeto sempre diz a mesma coisa, sabe? Tipo, acha o botão azul, sabe? E daí aquele peixe tá ali, ele diz, acha o botão azul, aí ela vai pra casa dela, ela tem um ursinho de pelúcia, o ursinho de pelúcia, ela acha o botão azul, até ela fazer o que ela tem que fazer. Era uma série muito imaginativa, ela era protagonizada pela Caroline Devernas, não sei se eu tô falando o nome dela certo, que é do Hannibal, que é a matriz de Hannibal, e eu devia ter durado mais de uma temporada, eu acho que é tipo o Pushing Days, assim, naquela vibe de Pushing Days, que eu acho que inclusive é do mesmo criador. Sete é uma série sobre sobrenatural, fora as séries de vampiros, que a gente já falou aqui, eu falei disso, uma série de bruxa, que é Charmed, que é uma série também do fim dos anos 90, começo dos anos 2000, durou, se não me engano, oito temporadas, sobre três irmãs, que descobrem que elas são bruxas, e daí elas têm o poder das três, elas são as escolhidas, e elas têm que livrar o mundo do mal, e aí tem sempre um monte de bruxos, e o mal supremo lá, tentando estar contra elas, porque elas são bem supremo, foi uma série que deu muito tendel, na época dela, porque ela era com a Shannon Doherty, e a Lisa Milano, e elas se odiavam, até que tipo, a Shannon Doherty foi saída da série, e a personagem dela foi morta, de um jeito muito bizarro, ela nem voltou para os flashbacks, e eu gosto de ver, porque eu gosto de lembrar, que teve todo esse tendel, e aí teve a Rose Magon no lugar dela, e eu assisti recentemente, toda a temporada, tudo de novo no Netflix, e continua sendo uma série maravilhosa. oito, o melhor reality show, bom, o melhor reality show, foi o empate técnico, entre RuPaul's Drag Race, e America's Next Top Model, o que é meio irônico, porque RuPaul's Drag Race, é meio que uma paródia, de America's Next Top Model, e é muito mais fierce, do que a Tyra Banks, diz que é, e eu gosto, porque eu gosto de ver, o RuPaul's Drag Race, eu gosto de ver os bastidores, gosto de ver sempre as drags, falando mal das outras drags, e falando aquelas coisas engraçadas, que elas falam, e as lip sync, for your life, adoro, e America's Next Top Model, a parte que eu mais gosto, é a parte da, da, que elas revelam as melhores fotos deles, o resto eu não precisava ver, eu queria ver só a parte do, deles sendo julgados, e mostrando aquelas fotos maravilhosas, que eles fazem, dos caras, e, isso é sempre muito legal, e geralmente, a, resultado de, de, tanto de RuPaul's Drag Race, quanto de America's Next Top Model, é justo, eu acho que normalmente, geralmente, o resultado é justo, só de vez em quando tem, de vez em quando tem, tipo a temporada 21 de America's Next Top Model, a pessoa que merecia ganhar, não ganhou, mas tudo bem, é por causa disso, eu gosto desses dois, reality shows, por esses motivos, gosto de muitos outros, reality shows, mas esses são, os meus favoritos, 9, uma série de época, quem faz série de época, melhor que os ingleses, então a minha escolha, é Downton Web, eu lutei muito, para não ver essa série, por motivos que eu não entendo, eu não queria ver, todo mundo estava falando demais, então eu não queria ver, até que eu me rendi, porque tinha uma Netflix, estava tão fácil, lá, era só apertar um botãozinho, estava lá, e aí eu acabei assistindo todas as temporadas, e é tipo, quer matar a gente, do coração, assim, de tristeza, de chorar, porque acontece muita tragédia, de Downton Web, pelo amor de Deus, mas é uma série de época, ótima, e 10, e último, é uma série baseada em um livro, e a minha série escolhida, foi Haven, que agora infelizmente, acabou também, que é uma série baseada, em um conto do Stephen King, chamado The Colorado Kid, e aí ele acompanha, essa investigadora, que vai para a cidade de Haven, investigar um crime, e aí ela descobre, que várias pessoas, dentro de Haven, tem uma coisa, que eles chamam de Troubles, que eles conseguem fazer coisas, acontecer, quando eles ficam, muito bravos, ou muito felizes, ou ansiosos, ou com medo, tipo, coisas diversas, tipo, canalizar, energia elétrica, fazer aparecer, coisas que não existem, transformar a comida, fazer comida, apodrecer, rapidamente, sabe, são coisas, tipo, diversas, nada, tipo, não é especificado, daí ela começa a trabalhar, com esse delegado de polícia de lá, que não sente dor, ele não sente nada, sabe, nenhum tipo de dor, ele não tem nenhuma sensação, ele não tem nenhuma sensação, na pele dele, assim, e com esse outro cara, depois, mais tarde, que todas as balas que atiram, vão direto, procuram ele, sabe, tipo, ele é um homem de bala, inclusive, eu acho que ele era um lutador de luta livre, ou de MMA, mas eu não lembro muito, o nome dele, infelizmente, então é Haven, a minha série favorita, baseada em um livro. Então é isso, gente, gostaram? Vocês têm resposta, para as nossas perguntas da tag, então fala para a gente aqui nos comentários, não esquece de dar joinha, se vocês gostaram do vídeo, se vocês querem ver mais vídeos como esse aqui no nosso canal, de compartilhar nas redes sociais, no Face, no Twitter, e de se inscrever no canal, para ver mais tags, mais vídeos das Marias, e mais gameplays do Gurias, tá bom? Tchau, tchau!